O Rob não é o Batman, porra! O Rob não é o Batman! E o Domenech também! Ele não é o Guardiola, caralho! Vocês têm que entender isso! Ele não é o Guardiola! Porra, chega, caralho! Vai tomar no cu! Acabou a porra da minha paciência com esse cara, porra! Ele tá acabando com tudo, tá estragando todos os planos do Flamengo, porra! Vai tomar no cu, perde toda hora, toma de cinco, inventa zagueiro na lateral, mexe errado, faz rodízio e agora toma goleada pra um time que tem nome de suco! Vai tomar no cu, porra! Vai se fuder, rapaz! Vai pra casa do caralho! Tem que ir todo mundo pra aeroporto! Todo mundo no aeroporto! Quando o Flamengo desembarcar, manda ele voltar pra Europa, pra China, pra Ásia, pra onde ele foi, velho, esse filho da puta! Vai tomar no cu! Acabou a minha paciência com ele, porra! Acabou! Ele não é o Batman! Ele não é o Guardiola, porra!